Milhares de produtores participaram em Feira de Santana do 2º Encontro Nacional da Agricultura Familiar O evento contou com a presença do presidente Lula, representantes de movimentos sociais e do poder público O objetivo foi apresentar um balanço das ações em prol das famílias que vivem do campo A Bahia nos últimos períodos tem avançado bastante com políticas públicas de acesso a crédito, infraestrutura Tem contribuído muito para as experiências positivas da agricultura familiar na Bahia, principalmente no Nordeste Brasileiro De acordo com a Secretaria Estadual da Agricultura, a Bahia é o estado brasileiro que reúne o maior número de pequenos produtores 665 mil famílias de agricultores familiares no estado da Bahia representam 14% de toda a agricultura familiar do país E nada melhor do que um evento desse poste, com essa magnitude ser realizada aqui na Bahia, com a presença do presidente Lula É importante que os prefeitos, é importante que a Secretaria da Agricultura do estado É importante que os sindicatos, é importante que as igrejas, é importante que todos nós Digamos ao povo deste país que se ele quiser crédito, sobretudo na agricultura Ele vai ter crédito porque não faltará dinheiro para ajudar o pequeno a ficar um pouco maior Ao pequeno produzir o alimento que nós comemos O presidente Lula também entregou 440 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida Os apartamentos foram destinados a pessoas que possuem renda de até 3 salários mínimos Eu gostei muito, estou realizando o meu sonho de uma casa nova, ótimo Obrigada 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 Obrigado.